Projeto de autoria do senador Álvaro Dias, beneficia trabalhadores e amplia a isenção do imposto de renda. É um projeto para o trabalhador brasileiro, um benefício para o trabalhador brasileiro. É muito importante, nós estamos vivendo uma crise, o salário é insuficiente. Então, esse dispositivo legal que permite a distribuição do lucro das empresas aos trabalhadores, ele contém um equívoco ou uma injustiça, eu diria, que é a cobrança do imposto na fonte. Enquanto não se cobra de acionistas e de sócios da empresa, essa partilha, o dividendo dos lucros da empresa. Isso não se cobra de acionistas e de sócios, mas se cobra dos trabalhadores. Então, o nosso projeto propõe tratamento igualitário entre trabalhadores, sócios, acionistas das empresas. Então, não se cobrará mais a partilha, evidente, tem que aprovar ainda na Câmara dos Deputados, depois tem que ir à sanção do presidente. Mas, assim que se tornar lei esse nosso projeto, os trabalhadores receberão, sim, os lucros, o resultado do lucro. Terá participação no lucro das empresas sem recolher na fonte o imposto de renda. Estará isento do imposto. É um benefício para o trabalhador brasileiro. É nosso dever estabelecer essa compatibilização entre os interesses do capital e do trabalho. E nós estamos exatamente propondo isso com esse projeto, defendendo os trabalhadores brasileiros.